Agora você aguenta o coração, que tá na hora de bater um papo muito especial, pessoal de casa, Dedé Santana ao vivo na Hora da Venenosa. Gente, que privilégio, que honra ter você aqui, viu? O privilégio é estar aqui ao lado de vocês, né? Coisa boa. Ele tem uma carinha de mulher, uma carinha linda, narizinho dele dá vontade de levar pra casa. Tá mesmo, tá verdade. Foi o bom, hein? Eu vou. Eu se não fosse casado, eu ia casar com a Dena Elis. É o quê? É a dona, Ed. E a dona? Viu? Vocês separam esse pedaço pra mim, que quando a hora que a autoestima estiver baixinha, eu vejo. É que eu tô meio velho já, né, Ed? Mas eu também, nós combino. Eu não ia segurar essa peteca aí. Nós divide as coisas da vida, tá todo dia. E ela gosta de marido que viaja, viu? É verdade. É porque é a hora que vocês dão sossego também. Por falar em viajar, você tá morando exatamente onde, Dede, hoje em dia? Eu tô morando, a minha família é mineira, mas eu tenho que falar de onde eu moro. Eu tô morando no paraíso. Eu moro em Santa Catarina. Olha. É um lugar maravilhoso de morar. Eu moro em uma praia que chama Cabeçudas, lá. Eu conheço. É, é colado com o Balneário Camboriú, onde dizem que agora é a nova Dubai, né, no Brasil. Ai, que chique. Vamos fazer lá o prédio mais alto do mundo. Eu te vi lá agora, em fevereiro. Foi nas suas férias, né? É, e vi lá o projeto do prédio. Eu só não morei lá porque lá é muito agitado. É verdade. Se é 24 horas, todo mundo movimentando. É bom ter um sosseguido. Então eu moro nessa praia que é bem sossegada. A minha mulher reclama porque eu não paro muito em casa, né? Ela fala, por que você não para um pouco? Fala, se eu parar eu fico velho. Eu tenho que rodar por aí. Não pode dar tempo. Descobri seu segredo. Que você não fica velho, né, Dedé? É, eu trabalho, né? Você vai direto trabalhando, faz um filme, faz uma peça, faz participação em algum lugar. Como é que tá a vida hoje em dia? O que eu gosto mesmo é de estar no circo. É engraçado. É verdade. Porque eu nasci na barraca do circo. Eu entrei em cena a primeira vez no colo da minha mãe. Com sete anos eu era palhaço. Eu amo, eu amo o picadeiro do circo. Eu vejo as pessoas, você não vai acreditar que eu vou te falar, todo dia que eu entro no picadeiro eu me emociono. É como se fosse a primeira vez. Eu vejo o rosto das pessoas, parece que é domingo, sete horas da noite. Sim, sim. Eles estão jogando pra mim assim. É verdade. É muito lindo, cara. É bom demais, viu? E ele tá aqui na cidade, gente, com o circo. É, acompanhando o circo, o historio, né, Dedé? Eu tava lá com o historio. Eu falo isso sem medo de errar. Hoje é o melhor circo da América Latina. Eu tenho uma atração lá que o pessoal vai cair pra trás. O Homem Bala. É o único circo no Brasil que tem o Homem Bala. O Homem Bala. Aqui é o de entrar no canhão mesmo. Ah, é, que lindas imagens aí. É, bota ele no canhão, dá um tiro, ele sai voando. Meu Deus. Voando por cima, assim, do público. Por cima do público. É, e tenho também um Globo da Morte com cinco motos. Meu Deus. É muito difícil, né? Aposto que a Judite ia amar conhecer o Globo da Morte. Claro, com certeza. E os números que eu tenho lá são números tradicionais circenses, são os melhores do Brasil. E conta do palhaço, porque a gente é um palhaço. É, palhaço também. O palhaço é o palhaço mais novo do Brasil. Ah, é? É, eu fico assim com vergonha de falar que eles são tudo meio parentes, meu, né? Não me engano de falar, mas o palhaço é muito bom, a estrutura nossa é muito boa, bem montada, a pessoa se sente confortável lá. Bonito, né? E eu digo, é o circo da família brasileira. Que legal. Ali é família trabalhando pra família. É, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Ô, Dedé, eu preciso só fazer uma pergunta que eu fiquei na dúvida. O Homem Bala é o mesmo toda sessão ou é um por sessão? Ele volta! Ele volta? Eu me bateu pro palhaço. Se for sessão, nunca me fizeram essa pergunta. É o mesmo, ele volta. Ai, que bom, gratuito. Eu boto um elástico no pé dele, ele vai me te ir embora. Não vai dar pra mandar o Nivaldo. Olha, eu tenho, hoje eu tenho sessão hoje, né? Hoje aqui, às 8 horas da noite. Hoje, 8 horas da noite. Isso, lá na João Laves. E sábado eu tenho duas sessões, viu? Duas sessões. No sábado você vai estar também. E oito horas. E domingo, eu mato o véio. Como assim? Três sessões. Nossa! Pra pessoa o véio enfrentar três sessões ali. Ô, não é brincadeira. Não tá, não. Aí que tá vindo a juventude, Dedé. É o trabalho, né? É o trabalho, é o trabalho bastante, graças a Deus. Dedé do picadeto. É. Como você... Vou falar isso. Eu fiz três filmes o ano passado. Qual o filme? Eu fiz três filmes que dois já estão na rede aí na Amazon e tal. Eu fiz um filme que eu fiz uma participação. Ele ganhou 15 prêmios fora do Brasil, rapaz. Que legal. Se chama Antes Que Eu Me Esqueça. É uma história de pai e filho muito bonita. Deixa eu anotar aqui. Eu fiz Circo Esperança, eu fiz Trilha da Aventura. E agora eu tô fazendo lá em Valinhos. Que legal. Fazendo um filme novo. Eu tô entendendo a esposa dele. Eu tô entendendo essa esposa. Ela tá braba. É. É uma lemoa. Como é que é o nome dela? É Cristiane Bublitz. Cristiane. Ela foi a primeira rainha da Outubia. Eu sou palhaço, mas não sou bobo. Peguei uma raiva. Ô, Dedé, eu quero te fazer uma pergunta. Porque você veio da família Circense. Família Circense. E eu tenho a impressão que o que era feito nos Trapalhões veio muito da sua vivência do circo. Rapaz, você faz umas perguntas que vai na mosca, né? Eu tenho muito orgulho e falo isso sem modéstia nenhuma. Eu levei o Mô Circense pra televisão. Porque o de circo, eu sou a oitava geração Circense. Meu avô palhaço, irmão palhaço e tal. E quando eu cheguei na televisão, o humor era parado. Que é o humor bom, parado. Até nós perdemos agora o Janjoco, o Santa Cruz. Que eu me espelhei muito nele, né? Era um humor. Mas era parado. E eu peguei o Renato, que tudo começou com uma dupla, Dedé e Didi. Eu peguei o Renato e falei, vamos levar o tapa na cara. Mas como é que faz isso? Eu falei, eu vou ensinar você a escorregar por cima de mesa. E aí comecei. Botei mocinho, bandido, tapa na cara, torta. Tudo bem de palhaço de circo. Eu acho que foi o que funcionou. Foi a fórmula. Foi a essência dos trapalhões. E por sinal, hoje em dia tem muito negócio. Antigamente falava a mentira, agora é fake news. Fake news. Então eu fiz um livro que é a verdadeira história dos trapalhões. Chama Eu e Meus Amigos Trapalhões. Você pode adquirir lá no circo. Eu não tenho ele em lugar nenhum. Eu só tenho ele no circo. Por quê? Porque se você adquire meu livro, eu quero tirar uma foto, te dar um autógrafo, uma foto com você. Eu não quero que você leve meu livro para casa. Quero que você tire uma foto junto com o livro. De ter um momento especial entre a pessoa que compra e você. Você vai ganhar um, tá? Ah, que coisa boa. Estou de ouro em você, Ed. Ah, é isso, hein? O Nivaldo, você pode... A bonenosa aí vai pegar firme na gente. Pode deixar o Nivaldo lá em catalão. Vou até trocar de roupa lá em casa. O dia em que estamos produzindo fofocas. Também é isso, dona Ed. Boa pergunta, gente. O Dedé, você já foi envolvido em alguma fofoca que você falou? Ixi, que conversa que é. Tá muita, meu Deus do céu. Tem fofoca de briga, né? A minha família é mineira, né? E logo que estourou os trapalhões, aquele coisa, deu aquele estouro, teve uma senhora lá de Belo Horizonte que disse que tinha um filho meu. Mas foi uma fofoca. Aquilo foi em toda... Deu manchete no Rio. Dedé tem um filho em Belo Horizonte. E na época do auge dos trapalhões? É, e não era, não era meu filho. Meu Deus do céu. Aí eu propus de fazer o DNA, fiz tudo e fui lá. Deu negativo. Não era meu filho. Não, não era. Mas logo que começou os trapalhões, né? Aquele auge. Pra você ter ideia, eu tenho com os trapalhões, somando, dá 67 filmes. Uau! Não é brincadeira, não. Eu fico cansado só de pensar. Só de pensar. Trabalhou demais. Eu fazia quase... Me machuquei muito porque eu não tinha dublê. O Didi tinha dublê. O Baiaco, né? O Baiaco. Cara, tu sabe tudo, mulher. Mulher, tu é fofoqueira. Vocês não sabem o tanto que eu amo vocês. E eu me machuquei muito no filme que eu fiz com o Pelé. Aliás, falar no Pelé é o cara mais modesto, mais simples que eu trabalhei na minha vida, rapaz. É o Pelé, né? De uma simplicidade única. Regina Duarte. Rapaz, ela... Ai, que legal saber disso. Você não dizia que era Regina Duarte. Ela era tão simples. Brincava com todo mundo, falava com todo mundo. Entrava na... Ela tinha um lugar dela próprio pra comer. Porque ela não aceitava. Ah, pra misturar? Ela entrava na fila como todo mundo. Era uma pessoa... E quando eu fiz o filme com o Pelé, eu rachei os dois calcanharos. Eu perfurei o tímper num filme. Aqui com um soco. Levei um ru, ó. Aqui perfurei. Meu Deus. Fiquei preso numa chaminete de 25 metros de altura. Lançado. É, eu subi. Eu posso ter ido no Brasil. Não é, porque eu não ia ensaiar aquilo. Subi 25 metros. Abrece uma vez toda. Aí eu fui embora. Quando foi chegando lá, eram os ferros. E os ferros estavam podres. Começou a quebrar, quebrar. Eu falei, meu Deus, eu vou cair daquilo. E o Baiaco tava junto comigo. Fazendo o Didi. Tava seis dois subindo. O que eu faço? Ele falou, descer não dá. Tem que subir. Empurramos. Chegamos lá em cima, sentamos na chaminé. Caía tijolo. Ficamos presos lá o dia inteiro até chegar a corpo de bombeiro. Mas eu aprontei muito em cinema, né? Mas é arriscado. Eu fiquei com essa orelha pendurada, isso aqui. Você cortou. No filme Planalto dos Macacos. Eu rodava com uma moto e choveu. Eu ensaiei duas vezes. Aí choveu, parou. Aí foi recomeçar, o chão tava molhado. Eu deslizei com a moto, bati num pote, fiquei com a orelha pendurada aqui. Dedé do céu. Aí eu aproveitei, né? Que eu não sou bobo. Eu tinha umas rugazinhas aqui. Você deu esticadinha. De arrumar também. Aí estiquei as rugazinhas. E fez a harmonização depois disso? Depois fiz. Eu até falei com o Sérgio Malandro. Fiquei bem, ele falou, você tá a cara da Grete. Não tá não. Não tá não. Ainda bem que é o Sérgio Malandro falando, tá tudo certo. Ele nem leva em consideração, não. Se ele a gente aceita, mas não concorda também, não. Não perde a piada. Deixa eu mostrar aqui, ó. É, não perde a piada. Então o historio vai estar lá hoje. Eu espero todo mundo ir. Eu tô na terra da minha família. Eu sei que eu vou ser bem recebido. Quem não puder ir também, eu não fico zangado, tá? É só fazer o Pix. Não precisa ir. Falar em Pix, eu queria falar de uma coisa séria. Eu não sei nem se era o momento pra isso, mas eu sou embaixador do circo no Brasil. Então todos os circos do Brasil, quarta-feira vai fazer uma sessão especial e toda a renda de todos os circos do Brasil vai ser encaminhada pro Rio Grande do Sul. Que coisa boa. Que coisa boa. Então o circo historio aqui na quarta-feira também. A quarta-feira também vai ser revestida. Que legal. Cada um com o seu jeitinho vai ajudando todo mundo. Pois é. E o de hoje, gente, estreia hoje às oito horas da noite. Dez pessoas que participaram aqui com a gente no nosso famoso misterioso. Valeu, você é bom. E que identificaram que quem tava ali no escurinho... Mas chegaram, você sabia que era eu? A maioria acertou. E minerada danada. Minerada danada. Tá vendo? Aqui a minerada te conhece. Dona Edna tá provando isso aqui de carteirinha. É verdade, de carteirinha mesmo. Então dez pessoas vão levar um par de ingressos pra você aí... Poxa, muito obrigado por você estar participando aqui com a gente no programa. Fico muito feliz, meu. Obrigado, gente. É de coração, viu? Muito obrigado. Ah, eu tenho a sua pergunta. Pergunta. Lá vem. Tá preparado? Respira, que essa daqui é verenosa. Não, não. Não, não. O Edna, depois do show lá a gente conversa, tá? Tá bom. O dedo da Edna, você tomou banho do meu. O dede, deixa eu te perguntar um negócio. Por que que a dona Undina e o seu Oscar iam falar? Meu Deus. Por o dede hoje? Que eles viram o pedidinho. É, o meu pai era Oscar. Meu pai era Oscar, a minha mãe era Undina. Ela foi considerada naquela época. A maior contorcionista da América do Sul. Olha, que legal. Eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu agradeço a Deus todos os dias ter assistido esse grupo, Os Trapalhões, né? Sim. É verdade. Eu gostava tanto dos caras. O grande amigo meu lá era o Mussu, né? Sim. Era colado, não me largava. Nunca me chamou de Dedé, engraçado. Ele me chamava de compadre. Sempre era compadre. Sim, garoto. Meu compadre, meu compadre, meu compadre. Então, eu agradeço muito a Deus ter pertencido a esse grupo. Eu me considerava, sabe o quê? Um fã dos Trapalhões. Eu era fã do Mussu, que era um... Pra mim, o Mussu era o grande comediante do grupo, improvisador. O Zacarias era o grande ator do grupo, né? Era um ator fabuloso. E é mineiro também, né? Ele ganhou um prêmio em Mulieri. Então, ele ganhou um teatro. Extremo chique? E Dedé e Didi é dois palhaços. Pai, eu faço uma piada pra você, você não ri. Agora, se eu fizer a mesma piada com a técnica do palhaço, você vai dar risada. Isso é o Dedé e o Didi. E todo mundo pergunta, o Didi é seu amigo hoje? Não, não é. Didi é seu colega? Não. Então, o Didi é meu irmão. Eu considero ele como se fosse meu irmão, né? Que bom. As horas boas, as horas ruins. Nós estamos sempre juntos. Todos à disposição do outro. Sempre, sempre. Brigar, o Dedé de brigar, brigava muito, mas era pra ele trabalho. Mas o convívio... Mas chegaram a ficar algum tempo sem se falar assim. Não, eu dirigi os filmes. Ele era o produtor. Sabe como é que é produtor com diretor? Ah, sim. É que você vê como é que é. Então, sempre a gente quebrava o pau. Nós sabemos que produtor e diretor não combina. Não, já gastou tantas latas de negativo de filme. Tem que gastar menos. Você quer um filme bom ou quer um filme ruim? Você tem que gastar. Então, a gente quebrava muito o pau, mas era no trabalho. Cravava o trabalho e estava tudo normal. Nunca ficaram um tempo sem se falar? Sem falar. Quando eles contaram essa história aí, teve essa história no Brasil. Daí eles diziam que ficaram assim. Nós estávamos em Portugal. Ficamos quatro anos em Portugal. Três anos e meio em primeiro lugar de audiência. Hoje não dá para mentir. Graças a Deus temos a internet que não deixa a gente mentir. Você puxa aí na internet os trapalhões em Portugal. Você vai ver o Dedé e Didi contracenando com os atores portugueses, as atrizes portuguesas. Que legal. Pois é, e o povo fofocando. Tem muita história. Tem. Não dá para cancelar o restante da programação para a gente ficar conversando aqui? É verdade. E essa venenosa mexeu comigo aí, cara. Mas você que mexeu por nós. Porque lembrou do meu pai e da minha mãe, cara. Aí me tocou bem fundo agora, né? Nossa, ficou lindo. Porque eu perdi meu pai tragicamente no circo, né? Foi, foi. É porque nós chegamos quase passando fome em Santos e fizemos um espetáculo lá, único. Ficamos devendo a todo mundo, imprensa, tudo, e para estrear o circo. E no dia da estreia meu pai foi comprar uma lata de tinta e foi atropelado e morreu. Meu Deus. E aí cheguei lá e falei, e agora, mãe? Ele falou, agora vamos ter que trabalhar. Como é que a gente faz o enterro do teu pai? No mesmo dia? Minha mãe muito forte, muito... Ai, que dor. Aí o que que fiz? Eu velava o meu pai lá atrás, eu e meu irmão fazendo palhaçada na frente do pecadeiro, né? Então quando falou aí no meu pai, realmente deu uma mexida assim com o meu. Desculpe, tal, mas é... Não, tá tudo certo. Me lembrei isso aí. É isso. É bom pra gente lembrar do pai. Mãe, dia das mães! Chegue aí! Parabéns às mães todas. Essas mulheres, é exemplo da sua mãe que são fortes. É, minha mãe era muito forte, era uma mulher muito forte. Ai, Dede, dava pra nós conversar? O resto da vida. Ah, mas eu vou estar no circo hoje, tá confocando com você, Dede? Mas vamos falar no circo e história hoje. Hoje, eu e Judite, você tem compromissões, né? Mas eu e a Judite... Não, mas fala aí, eu tô até segunda-feira, eu tô firme lá em todas as sessões, tá? Pronto, então você volta o dia, mas hoje eu e a Judite já vai estar lá assistindo sempre o histórico na estreia. Mexeu comigo, hein, venenosa? Beijo, viu, Dede? Nós vamos ter um intervalo rapidinho daqui a pouco, mas volta. Eu quero agradecer o grupo de vocês aí, que eu fui recebido aqui com as honras da casa, ganhei até um presente aqui. Obrigado, obrigado a vocês. É o que merece. Obrigado a toda a equipe aí. Tem aquele ali, ó, que me tratou muito mal, como é o nome dele aqui? Luan? É o nosso Luan Santana. Ele não sabia o que fazer aqui pra me ajudar, obrigado, viu, meu irmão. O câmera também, ninguém fala em câmera, quem é o câmera? Quero saber quem é o câmera. Daqui a pouco nós vamos, sai daí não.